Então to com o meu filho É fraca no loot né guys É fraca no loot né guys É fraca no loot Tá, não tem um SMG aqui nessa porra vei Tá comigo a SMG Tá, eu vou levar, vou levar vocês gordo Melhor do que dois Splash Vou tacar os dois Splash no fuga Man, tem algo azul ai, roxa que dizer Abra a boca Aaaaaaah Eu tenho 4 Baia tá, 4 Baia Ó do lado Atrasado, atrasado